Bora, gordos CDs! Galera da Rocinha, larga o boiadeiro! Sensação musical! Quando aqui eu vendi meu carro pra um motel disfarçado Amando agora é fazer amor no mar Ela já vem, tô toda me chamando Pra gente fazer amor, ando motel calando Eu disse vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando E vamos, vamos lá pro motel calando Se a noite eu se balançar, tem gente dentro brincando Gostar no interior, louco a mulherada Quero fazer amor, dar uma caprichada Eu vejo uma motinha e logo vou entrando E eu vou ver se tem gente dentro olhando E pega minha camisa e pra forrar o chão Não tem cama, box, cuidado com o formigão Espelho do teto, tem cerveja gelada São amorinha com a cara de safado Eu disse vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando E vamos, vamos lá pro motel calando Se a noite eu se balançar, tem gente dentro brincando Vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Se a noite eu se balançar, tem gente dentro brincando Olha aqui, eu vendi meu carro pra um motel disfarçado A mão da cura é fazer amor no mar Ela já vem, tô toda me chamando Pra gente fazer amor no motel calando Eu disse vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Se a noite eu se balançar, tem gente dentro brincando Gostar no interior, louco a mulherada Quero fazer amor, dar uma caprichada Eu vejo uma motinha e logo vou entrando E eu vou ver se tem gente dentro olhando Tô pegando em camisa e pra porrar o chão Quando tem cama, box, cuidado do formigão Do espelho e do teto, tem cerveja gelada Só uma lourinha com a cara de safada Eu disse vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Se a noite eu se balançar, tem gente dentro brincando Vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Se a noite eu se balançar, tem gente dentro brincando Essa é inédita Sensação musical Sensação musical A sensação do Brasil Eu não posso resistir A tanta solidão Vou pedir um tempo No meu coração Estou cansada de sofrer E de ter desilusão Só existe uma saída Pro meu coração É ser em minha vida É ser em minha vida Que daqui pra frente Vou pensar mais em mim Vai ser tudo diferente Eu não posso resistir A tanta solidão Vou pedir um tempo O meu coração O meu coração Eu não posso aceitar E nem viver assim Prometo que vou mudar Vai servir melhor pra mim Estou cansada de sofrer E de ter desilusão E de ter desilusão Só existe uma saída Pro meu coração Pro meu coração É ser em minha vida E daqui pra frente Vou pensar mais em mim Vai ser tudo diferente Eu não posso resistir Eu não posso resistir A tanta solidão Vou pedir um tempo Pro meu coração Eu não posso aceitar E nem viver assim Prometo que vou mudar Vai ser bem melhor pra mim Eu não posso resistir A tanta solidão Vou pedir um tempo Vou pedir um tempo Pro meu coração Eu não posso aceitar E nem viver assim Prometo que vou mudar Vai ser bem melhor pra mim Vem com sensação musical Mostra só um beijo Deu logo ficar Apaixonado Querendo te amar Quando te olhei Parado fiquei Já imaginei Nós dois no altar Hoje estou aqui Te pedindo pra casar Ao seu lado É o meu lugar Estou sendo sincero Pode acreditar Achavam que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Com você quero casar Com você quero casar Com você quero casar Com você quer casar Amor infinito, com você quero casar Amor infinito, pra sempre irei te amar Amor infinito, com você quero casar Amor infinito, com você quero casar Meu moto, ela me dava jeito, não queria sonhar o cabelo Mas o mundo gira, o mundo dá faltas Vendi meu moto e comprei o Corolla Ela pirou, ela pirou, quando entrou no Corolla do amor Ela pirou, ela pirou, quando entrou no Corolla do amor O carro tá balançando, ela tá em cima de mim Liga o ar-condicionado e tome amor no geladinho O carro tá balançando, ela tá em cima de mim Liga o ar-condicionado e tome amor no geladinho Quando eu tinha uma moto, ela me dava jeito, não queria sonhar o cabelo Mas o mundo gira, o mundo dá faltas Vendi meu moto e comprei o Corolla Ela pirou, ela pirou, quando entrou no Corolla do amor Ela pirou, ela pirou, quando entrou no Corolla do amor O carro tá balançando, ela tá em cima de mim Liga o ar-condicionado e tome amor no geladinho O carro tá balançando, ela pirou, quando entrou no Corolla do amor O carro tá balançando, ela tá em cima de mim Liga o ar-condicionado e tome amor no geladinho Liga o ar-condicionado e tome amor no geladinho Dança, gatinho, dança Liga o ar-condicionado e tome amor no geladinho A sensação do Brasil Eu pensei que poderia te mudar Mas eu não mudei Que nós dois não tem mais jeito E os seus defeitos, baby, não aceitei Você não me deu bola agora Quer, quer, 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 você não me deu bola agora Quer, 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 você não me deu bola agora Quer, 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 você não me deu bola agora Eu pensei que poderia te mudar Mas eu não mudei Que nós dois não tem mais jeito E os seus defeitos eu não aceitei Você não me deu bola agora, quer Quer, quer Você não me deu bola agora, quer Voltar pra mim Você não me deu bola agora, quer Quer, quer Você não me deu bola agora, quer Voltar pra mim Em nome de Zé Lino, produção Sensação musical, repressão Alô, remedinha, minha amiga Aquele abraço, hein Sensação musical Eita, porrozão A banda da galera Tomar como eu te amo é complicado Pensar de como eu penso é um pecado Olha como eu te olho, está proibido Tocar-se como eu quero é um delito Não sei o que fazer para ter você Essa metade de bomba por dentro vai sofrer Só sei o português, não sei falar francês Sei qual idioma eu vou usar Só quero te roubar um beijo Pra sossegar de vez, me amar Me abraçou pra tocar, meus dedos Ter você não me falta nada Só quero te roubar um beijo Pra sossegar de vez, me amar Me abraçou pra tocar, meus dedos Ter você não me falta nada Se for pra ser amante eu toparia Trocaria de religião, te roubaria Imagino tantas coisas que eu faria Se fosse o nosso amor, te conquistaria Não sei o que fazer para ter você Essa metade de bomba por dentro vai sofrer Só sei o português, não sei falar francês Não sei qual idioma eu vou usar Só quero te roubar um beijo Pra sossegar de vez, me amar Me abraçou pra tocar, meus dedos Ter você não me falta nada Só quero te roubar um beijo Pra sossegar de vez, me amar Me abraçou pra tocar, meus dedos Ter você não me falta nada Um alô especial para o doutor Salvador Neto Da clínica Proviso Capitão de Campos Piauí Vem com sensação, música Ela acaba me provocando Subestimando o que eu era Dizendo que não era homem Pra apagar o fogo dela Tá doida é Não sabe o que tu tá perdendo Tá doida é Vem ver o que eu tô escondendo Tá doida é Não sabe o que tu tá perdendo Tá doida é Vem ver o que eu tô escondendo Vem ver minha Anaconda Vem ver minha Anaconda Vem ver minha Anaconda Tá tarada, tá doidona Vem ver minha Anaconda Vem ver minha anaconda Vem ver minha anaconda Tá tarada, tá doidona Vem ver minha anaconda Vem ver minha anaconda Vem ver minha anaconda Tá tarada, tá doidona Vem ver minha anaconda Vem ver minha anaconda Vem ver minha anaconda Tá tarada, tá doidona Ela acaba me provocando, subestimando o que eu era Dizendo que não era homem, pra apagar o fogo dela Tá doida é, não sabe o que tu tá perdendo, tá doida é Vem ver o que eu tô escondendo, tá doida é Não sabe o que tu tá perdendo, tá doida é Vem ver o que eu tô escondendo Vem ver minha anaconda Vem ver minha anaconda Tá tarada, tá doidona Vem ver minha anaconda Tá tarada, tá doidona Vem ver minha anaconda Tá tarada, tá doidona Vem ver minha anaconda Vem ver minha anaconda Tá tarada, tá doidona E quando você me deixou Eu pensei até em chorar Mas baixou só um minuto Pra eu pensar E reconhecer Que a vida vai ficar melhor sem você E eu vou deixar o mundo girar E não correr atrás E te deixar pra lá Olha as voltas que o mundo dá E hoje Olha quem tá na minha porta Implorando e pedindo volta Só que agora é tarde Deus me livre e guage Tá vendo aí Tá vendo aí Tô na primeira fila Me vendo ser feliz Desperto sua chance E não valorizou Tá vendo? O mundo girou Tá vendo aí Tá vendo aí Tô na primeira fila Me vendo ser feliz Desperto sua chance E não valorizou E não valorizou Tá vendo? O mundo girou E rola o dedo E rola o dedo E rola o dedo O mundo girou Ai, gostou sim É que é isso, hein? E quando você me deixou Eu pensei até em chorar Mas basta só um minuto Pra eu pensar E reconhecer Que a vida vai ficar melhor sem você Que eu vou deixar O mundo girar E não correr atrás E te deixar pra lá Olha as voltas que o mundo dá Ha, ha E hoje Olha quem tá na minha porta Implorando e pedindo volta Só que agora é tarde Deus me livre Tá vendo aí Tá vendo aí Tu na primeira fila Me vendo ser feliz Desperto sua chance E não valorizou Tá vendo? O mundo girou Tá vendo aí Tá vendo aí Tu na primeira fila Me vendo ser feliz Desperto sua chance E não valorizou Tá vendo? O mundo girou Tá vendo aí Tá vendo aí Tu na primeira fila Me perdo sem feliz, desperto sua chance E não valorizou, tá vendo? O mundo girou E roda o T, e roda o T, e roda o T O mundo girou Ai gostosinho O mundo gira, hein? Sensação musical Sensação musical Gravando mais um novo CD Diretamente do Gonzaguinho em gravações Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Chão, 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 chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão A galera tá pedindo aí Tocar num paredão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Se eu quero poesia, escuto roupa nova Escuto de japa Os cara que eu sou fã Sou novo, tô solteiro na balada Tô nem aí pra nada O que eu quero é beber O que eu quero é beijar E vem as meninas dançar A galera tá pedindo aí Tocar num paredão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão A galera tá pedindo aí Tocar num paredão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Se eu quero poesia, escuto roupa nova, escuto o Djavan Os caras que eu sou fã, sou novo, tô solteiro na balada Tô nem aí pra nada, eu quero é beber, eu quero é beijar E ver as meninas dançar, a galera tá pedindo aí Toca no paredão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Churrascaria Expresso Bom Sabor Perereca suicida, se joga e quica, se mata e quica Perereca suicida, se joga e quica, se mata e quica Perereca suicida, se joga e quica, se mata e quica Perereca suicida, se joga e quica, se mata e quica Aponta pra mim que eu te mato Eu te mato, eu te mato, eu te encho de amor e te sufoco com a massa Aponta a xereca que eu te mato Eu te mato, eu te mato, eu te encho de amor e te sufoco com a massa O meu bonde está passando, ele nunca sai de volta Se tu vacilar com ele, vai levar beijo na boca Nunca duvide do bonde e também nunca se iluda Quando o DJ tocar Bate a perereca como testemunha Perereca suicida, se joga e quica, se mata e quica Perereca suicida, se joga e quica, se mata e quica Perereca suicida, se joga e quica, se mata e quica Perereca suicida, se joga e quica, se mata e quica Aponta pra mim que eu te mato, eu te mato, eu te mato Eu te encho de amor e te sufoco com a massa Aponta xereca que eu te mato, eu te mato, eu te mato Eu te encho de amor e te sufoco com a massa O meu bonde está passando, ele nunca sai de boca Se tu vacilar com ele vai ganhar beijo na boca Nunca duvide do bonde e também nunca se iluda Quando o DJ toca Mate a perereca como testemunho Perereca, suicida, se joga e quica, se mata e quica Perereca, suicida, se joga e quica, se mata e quica Perereca, suicida, se joga e quica, se mata e quica Perereca, suicida, se joga e quica, se mata e quica Perreca, suicida, suicida, sexura, peito O amor bateu em minha porta Eu deixei entrar pela minha vida O que eu pensei Que seria a chave da felicidade Mas me enganei Tudo não passou de um sonho Doce ilusão História Sem o final feliz Nossos beijos de amor Você fingiu muito bem Seu jeito de ser Eu quase acreditei Não vou chorar Porque eu sei você Não vale minhas lágrimas O amor bateu em minha porta Eu deixei entrar pela minha vida O que eu pensei Que seria a chave da felicidade Mas me enganei Tudo não passou de um sonho Doce ilusão Não vou chorar Sem o final feliz Nossos beijos de amor Você fingiu muito bem Seu jeito de ser Eu quase acreditei Não vou chorar Não vou chorar Porque eu sei você Não vale minhas lágrimas Vou tirar você da minha mente E vou apagar tudo que me lembre Que um dia você esteve em meu Coração Eu vou tirar você da minha mente E vou apagar tudo que me lembre Que um dia você esteve em meu Coração Nossos beijos de amor Você fingiu muito bem Seu jeito de ser Eu quase acreditei Não vou chorar Porque eu sei você Não vale minhas lágrimas Sensação musical A sensação do Brasil MF Produções Bora Zé Lindo Produções Fotos e filmagem E as novinhas Estão sensacionais Descendo de costas Quebrando legal Isso aqui tá gostoso Tá sensacional Mulher gostosa Provocante Aquela mina é demais Vai preparando aí novinha Que isso aqui tá legal E as novinhas Estão sensacionais As novinhas Estão sensacionais Descendo de costas Quebrando legal Isso aqui tá gostoso Tá sensacional Mulher gostosa Provocante Aquela mina é demais Vai preparando aí novinha Que isso aqui tá legal E as novinhas Estão sensacionais As novinhas Estão sensacionais Descendo de costas Que isso aqui tá quebrando legal Isso aqui tá gostoso Tá sensacional Mulher gostosa Estão sensacional Estão sensacionais Estão sensacionais Descendo de costas Quebrando legal Isso aqui tá gostoso Tá sensacional Mulher gostosa Provocante Aquela mina é demais Vai preparando aí novinha Que isso aqui tá legal Oh... Oh 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 Quando o DJ é bom, solte som, solte som Bota o povo pra dançar e o clima fica bom Levante som, levante som, caro vem galapirar Quando o DJ é bom, solte som, solte som Bota o povo pra dançar e o clima fica bom Levante som, levante som, caro vem galapirar Eu sou DJ, minha vida é na noitada, me arrumo, vou pra balada, pra som, pra multidão E a galera toda tá se ligando, sensação pra tocar no paredão Eu sou DJ, minha vida é na noitada, me arrumo, vou pra balada, pra som, pra multidão E a galera toda tá se ligando, sensação pra tocar no paredão Quando o DJ é bom, solta o som, solta o som, bota o povo pra dançar e o clima fica bom Levanta o som, levanta o som, quero ver que ela virar Quando o DJ é bom, solta o som, solta o som, bota o povo pra dançar e o clima fica bom Levanta o som, levanta o som, quero ver que ela virar Eu sou DJ, minha vida é na noitada, me arrumo, vou pra balada, pra som, pra multidão E a galera toda tá se ligando, sensação pra tocar no paredão Eu sou DJ, minha vida é na noitada, me arrumo, vou pra balada, pra som, pra multidão E a galera toda tá se ligando, sensação pra tocar no paredão Quando o DJ é bom, solta o som, solta o som, bota o povo pra dançar e o clima fica bom Levanta o som, levanta o som, quero ver que ela virar Quando o DJ é bom, solta o som, solta o som, bota o povo pra dançar e o clima fica bom Levanta o som, levanta o som, quero ver que ela virar Ai como é bom ser rico Vem com sensação musical assim ó Peras em Las Vegas, peras em Dubai Gastando dinheiro da empresa do meu pai Peras em Las Vegas, peras em Dubai Gastando dinheiro da empresa do meu pai Sensação musical! A banda da galera, a banda do povão! Vamos lá! Puxei um Aze Copa no Casino Aidegas Perdi 300 mil, mas aqui não tem miséria Mandei um WhatsApp pro Coroa e pedi mais Ele transferiu pra mim a conta em Dubai Um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais Pra gastar um dia aqui em Dubai Um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais Pra gastar um dia aqui em Dubai Peras em Las Vegas, peras em Dubai Peras em Las Vegas, peras em Dubai Gastando dinheiro da empresa do meu pai Peras em Las Vegas, peras em Dubai Peros em Las Vegas, peros em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Mandei um mais de copa no casino, aí pegas Perdi 300 mil, mas aqui não tem miséria Mandei um WhatsApp, coroa e pedi mais Ele transferiu pra minha conta em Dubai Um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais Pra gastar um dia aqui em Dubai Um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais Pra gastar um dia aqui em Dubai Peros em Las Vegas, peros em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Peros em Las Vegas, peros em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Peros em Las Vegas, peros em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Peros em Las Vegas, peros em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Essa vai especial, meu parceiro radialista Donato Santos, de Capitão de Campos, Piauí Um abraço da banda Sensação Musical Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Mas já fui doente naquela mulher Eu já sei que agora deve estar olhando de lá Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto que ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Ela quer ficar com ti Mas faça ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer ninguém melhor que ela Promete pra mim Que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi bom, não quis Mas eu fui capaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Mas já fui doente naquela mulher Eu já sei que agora deve estar olhando de lá Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto que ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quer ficar com ti Mas faça ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer ninguém melhor que ela Promete pra mim Promete pra mim Que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi bom, não quis Mas eu fui capaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer ninguém melhor que ela Você não vai conhecer ninguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um tris Mas eu fui capaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Música 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 Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Música Música Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não beber Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Chora não beber Chora não beber Ele só te faz sofrer Ele só te faz sofrer E a gente tem razão E a gente ama E a gente ama E a gente ama Anda no coração E a gente ama Andar no coração Quando a gente está apaixonado Esse cara não te ama, ele só te vai sofrer Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Eu e papai, nós é coligação, nós ostenta porque tem, ele é fodinha, eu sou fodão Eu e papai, nós é coligação, nós ostenta porque tem, ele é fodinha, eu sou fodão Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Eu e papai, nós é coligação, nós ostenta porque tem, ele é fodinha, eu sou fodão Eu e papai, nós é coligação, nós ostenta porque tem, ele é fodinha, eu sou fodão Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinho ele se escalchão Chão, 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 chão Cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão, 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 chão Cabeça, cintura, joelho e chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinho ele se escalchão Chão, 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 ch Sensação musical Botando pra moer Bora, MF Produções Galera da Bela de Guarantiba Curtindo Sensação Musical Alô, gatinha, alô, rapaziada Vai começar o show, segura a pancada Aqui no palco, eu deixo com nós Usa o nosso som, sente a minha voz Aí embaixo, galera, com vocês Bota pra moer, e volta pra moer 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 Alô, gatinha, alô, rapaziada Vai começar o show, segura a pancada Aqui no palco, eu deixo com nós Usa o nosso som, sente a minha voz Aí embaixo, galera, com vocês Bota pra moer, e volta pra moer Volta pra moer Volta pra moer Final de tarde, vou pra academia Eu não gosto de malhar Estou lá todo dia vendo a mulherada Com a roupa apertada A canante amarro e a pele suada Ela mexe em frente o espelho Depois mexe os cabelos Dá uma rodadinha E eu ali na minha De óculos escuros Esperando ela começar Pegar na alavanca Fica em pé, começa a rebolar E o bumbum sobe e desce, sobe E o bumbum sobe e desce Bumbum, bum, 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 bum Bonita essa menina E o bumbum sobe e desce Bumbum sobe e desce Bumbum, bum, 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 bum Bonita essa menina Todo final de tarde Vou pra academia Eu não gosto de malhar Estou lá todo dia vendo a mulherada Com a roupa apertada A canante amarro e a pele suada Ela mexe em frente o espelho Depois mexe os cabelos Dá uma rodadinha E eu ali na minha De óculos escuros Esperando ela começar Pegar na alavanca Fica em pé, começa a rebolar E o bumbum sobe e desce, sobe E o bumbum sobe e desce Bumbum, bum, 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 bum Bonita essa menina E o bumbum sobe e desce E o bumbum sobe e desce Bumbum, bum, 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 bum Bonita essa menina E o bumbum sobe e desce E o bumbum sobe e desce Bumbum, bum, 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 bum Bonita essa menina E o bumbum sobe e desce E o bumbum sobe e desce Bumbum, bum, 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 bum Bonita essa menina Música Cadê as muriçocas? Bora sensação musical Em nome de MF Produções Música 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 E a muriçoca, soca, 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 soca E a muriçoca, pica, 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 pica Sensação musical, a banda da galera, a banda do povão Gravando mais novo CD aí diretamente do Gonzaguinha Gravações Vamos lá! Amor e soca, 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 soca Amor e soca, pica, 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 pica Mas eu quero dormir de noite, mas eu não consigo Amor e soca, vem, vem morder no meu ouvido Eu quero dormir de noite, mas ela não deixa Amor e soca, 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 soca Amor e soca, pica, 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 pica Amor e soca, 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 soca Amor e soca, fica, 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 fica Mas eu quero dormir de noite, mas ela não deixa Amor e soca, vem, vem moderar minha Eu quero dormir de noite, mas eu não consigo Amor e soca, vem, 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 vem Amor e soca, 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 soca Amor e soca, fica, 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 fica Amor e soca, 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 soca Amor e soca, fica, 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 fica Alô meu patrão, o William Vá Galerinha do Cesar Maia Que curte sensação musical Parece tão cura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite A mina que eu fico é louco, chamou para realizar um feitiço Parece tão cura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite A mina que eu fico é louco, chamou para realizar um feitiço Eu me dei bem, e eu me dei bem Tô tipo cachorro no osso, também no pelo eu fico orgulhoso E eu me dei bem, uma morena e uma loira Ela fez uma vez, adorou Agora viciou Já não quer mais fazer amor Só eu e ela agora Eu velha amiga dela Não quer mais passar amor Eu e ela agora Eu velha amiga dela Parece tão cura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite A mina que eu fico é louco, chamou para realizar um feitiço Parece tão cura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite A mina que eu fico é louco, chamou para realizar um feitiço Eu me dei bem Eu me dei bem Tô tipo cachorro no osso, também no pelo eu fico orgulhoso Eu me dei bem Eu me dei bem, uma morena e uma loira Ela fez uma vez, adorou Agora viciou Eu não quer mais fazer amor Só eu e ela agora Eu velha amiga dela Eu velha amiga dela Parece tão cura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite Tô tipo cachorro no osso, também no pelo eu fico orgulhoso Eu me dei bem, uma morena e uma loira Ela fez uma vez, adorou Agora viciou Já não quer mais fazer amor Só eu e ela agora Eu velha amiga dela Eu velha amiga dela Eu velha amiga dela Eu velha amiga dela Sensação musical Gravando mais um novo CD promocional Diretamente com o Zaguinho, gravações Quando se ela tá do jeito E o bainho gosta Cabelo cacheado Com o piso do umbigo Só anda de carrão Bebe whisky e Red Bull Vou tocar meu swing Pra ela balançar o bumbum Ela tá do jeito E o bainho gosta Cabelo cacheado Com o piso do umbigo Só anda de carrão Bebe whisky e Red Bull Vou tocar meu swing Pra ela balançar o bumbum E balançar o bumbum E balançar o bumbum Vou tocar meu swing Pra ela balançar o bumbum Balançar o bumbum E balançar o bumbum É todo mundo balançado do bumbum Eu disse balançar o bumbum E balançar o bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Balançar bumbum e balançar bumbum É todo mundo balançado do bumbum Eu disse ela tá do jeito que o pai não gosta Cabelo cacheado, um pisco, um pico Só anda de carrão, bebe whisky, Red Bull Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Ela tá do jeito que o pai não gosta Cabelo cacheado, um pisco, um pico Só anda de carrão, bebe whisky, Red Bull Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Balançar bumbum e balançar bumbum É todo mundo balançado do bumbum Eu disse balançar bumbum e balançar bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Vou balançar bumbum e balançar bumbum É todo mundo balançar bumbum É todo mundo balançado do bumbum